Muito boa tarde, estamos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, um dia histórico para o país. Angola recebe as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Estamos no Aeroporto Internacional onde o Ministério da Saúde acaba então de receber as primeiras 624.012 para inocular 6.400.000 pessoas. O país começa exatamente hoje a vacinar então os primeiros beneficiários. Vamos falar muito rapidamente com a Ministra da Saúde da República de Angola, Silvia Lutokuta. Um dia bastante histórico para o nosso país. O que é que pesou na escolha de Angola como segunda nação africana a receber estas vacinas? Foi muito importante termos recebido hoje 624.000 doses de vacina da AstraZeneca por parte da iniciativa COVAX. Nós aderimos a iniciativa COVAX em julho do ano passado. Trabalhamos com o nosso plano nacional de vacinação e há uma previsão de cobertura de 20% da nossa população. Fundamentalmente pessoas de risco, pessoas com idade avançada, com morbilidades e o risco também de disposição. Nós nesta fase só temos que nos rebusijar por Angola ter sido o terceiro país africano a ser escolhido para a entrega de vacinas. Recebeu o Gana, recebeu também a Costa do Marfim. Nós somos os terceiros e o primeiro país lusófono a receber vacinas da iniciativa COVAX. Como já divulgamos, a iniciativa COVAX prevê uma cobertura de 6,4 milhões de habitantes nas categorias que eu fiz referência. Há um programa que nós vamos acompanhar. A pressão internacional é muito grande na procura, mas há uma previsão de pelo menos até julho fazerem esta cobertura. Nós vamos continuar a trabalhar também como Estado angolano. Temos iniciativas próprias para a aquisição de vacinas e por esta altura só temos que estar felizes. Vamos começar esta campanha de vacinação ainda hoje. A primeira só para dar o pontapé de saída e vamos trabalhar com centros de alto rendimento a partir de sábado cá em Luanda. Mas vamos vacinar Luanda, Benguela e Cabinda por razões óbvias, por serem as províncias com o maior número de casos e também com o número de casos ativos por esta altura. Mas nós vamos vacinar o país inteiro.